Fala galera, eu sou o Brunotis, e aí, quando finalmente vai chegar essa nova atualização de PKXD de Miraculous? Ah, já tínhamos essa informação pra você, mas primeiro, deixa teu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho e vamos nessa, maluco! Muito bem galera, vocês viram ontem o nosso mega spoiler de PKXD com essa atualização de Miraculous galera, vai ser muito top, vai chegar muita coisa A atualização, ela vai ter uma renovação total, eles mostraram que a torre vai mudar, literalmente, vocês viram que vai virar uma torre Eiffel O robozão, eu não sei se vocês perceberam, mas aquela imagem que o Dreadboy havia soltado bem antes, é de fato a mudança no robozão Ele vai ser uma espécie de joaninha gigante, como vocês estão vendo aí agora, nessa imagem Cara, e eu ainda acho que esse ponto aqui do jogo deve mudar, porque justamente onde as Akumas estão, foi nos spoilers onde eles mostraram Vamos ter renovações, então, pode ser que sim, pode ser que não, né, que esse lugar aqui também mude de acordo aí com o tema do jogo Bom, mas afinal de contas, quando o PKXD vai atualizar? Eu entrei em contato com o administrador ontem, e ele me respondeu Bruno, o PKXD, ele vai atualizar na quinta-feira ou na sexta-feira Mas a gente pode ter algum atraso, porque dessa vez, o jogo vai ter uma mudança muito grande Então vai ter muitas coisas aí, que os próprios administradores de PKXD estão ficando online o tempo inteiro, galera Para fazer testes, eu não sei se vocês viram, nem se tem algum administrador online agora, deixa eu até dar uma olhada Não, nesse momento não, mas ontem tinha três administradores online testando o PKXD Porque vai ter muita, mas muita mudança, galera E eles estão tentando fazer esses ajustes o mais rápido possível Então, como ele falou, pode ter algum atraso, mas o correto é que essa atualização, ela chegue amanhã Vamos lá, vamos ficar de olho em um detalhe, como eu falo para vocês Se a equipe do PKXD não colocar no grupo de Discord Atualização aprovada e foi encaminhada para as lojas E eu não soltar nenhum shorts aqui no canal amanhã Então, essa atualização não chega amanhã Não se desespere, não fique nervoso, não fique ansioso Como da última vez, eu coloquei na guia comunidade aqui do canal A atualização, ela foi encaminhada para as lojas Quando eu coloquei isso, ou seja, a atualização, ela chega certinho Se eu não colocar nada amanhã, não precisa ficar ansioso Jogue seu PKXD tranquilo, de boa, tem ansiedade Se eu colocar isso na guia comunidade, eu fizer um shorts Aí sim, ela chega amanhã No dia que eu colocar, é porque é certo, galera Eu estou de olho no Discord o tempo inteiro No meu smartphone, no computador Ou seja, as minhas notificações com o grupo do PKXD estão em alerta direto E quando chega alguma novidade deles, eu posto aqui para vocês Beleza? Então é isso Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder essa novidade As notificações da nova atualização Valeu, galera Até a próxima E tchau